Meu nome é Narkyash e hoje a gente vai começar uma nova série no canal que vai ser jogando Naruto Nani no servidor BR. Só que um porém, eu só posso usar ninjas relâmpagos. Nada de chamas, madara, uchoji, só ninja relâmpago. A gente começou pegando a Mabui Kimono no pacote de laute. Fizemos a compra com o Gai Kimimaro, usando o lâmina de primeiro movimento. Estamos usando essa passiva no lâmina, que o poder de cura dele com a do Gai fica muito, e ainda mais com a cura da Mabui. Aí fica um time que se cura e ataca ao mesmo tempo. Esses ninjas eu acabei pegando o baú só pra pegar a Magatama, mas eu nem pretendo usar eles, eu nem upei eles pra ficar direitinho o desafio. E pegamos a Rinata. Você pode perceber que eu só tenho 47 cupons, isso é porque eu não quero ficar muito tempo nesse servidor, então eu gastei cupom mesmo em Magatama, tô nem aí. A gente pegou 3k e 200. Pegando esse evento aqui do câmera de ceninha, a gente pegou bastante Magatama, level 4, level 5. Então a gente botou várias Magatamas level 3 nos nossos ninjas, eu nem tô estacando também, a gente só tá indo, tá ligado? A gente conseguiu o rank 10 no nosso servidor, tem bastante gente, então considero muita coisa. Tava tendo evento de Furo Kurokumaru, a gente só pegou uns prêmiozinha aí de mil mesmo. Teste Shinobi a gente conseguiu até o level 39, não sei porquê, se ainda tá muito difícil pra mim, não consigo passar. Mas acho que já dá pra fazer o book de Shinobi da parte daí mesmo. Na área da Chitagni eu não consegui passar direito, mas essa compra é muito boa, principalmente no segundo turno. A gente vai de lâmina, Kimimaru e ganha ao mesmo tempo, e machuca muito o time adversário. A gente pegou uns prêmios de compensação, tipo o Seu do Sol, Seu da Lua, Frag de Gai e alguns cupons. Os cupons a gente gastou em Magatama, e a gente pegou o Seu do Sol e gastou em mais Magatama também. Seu da Lua não tem nada pra gastar ainda. Entramos pra Guild Ascensio, um salve pra Guild Ascensio aí. Hoje tá tendo compensação de contribuição pra Guild. Então a gente deu pra gente botar bastante bônus de ataque e ninjutsu. A gente conseguiu pôr os dois até o level 10. Tchau, tchau, tchau.